Continuando na resolução de exercícios de radiciação, tem mais dois aqui, um da EFOA e um da FGV. Olha, primeiro, vamos fazer assim, quer ver? Esse A⁻¹ e a raiz quadrada dele, a gente pode usar a propriedade papai-mamãe. Então, quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Essa raiz aqui de A⁻¹, ela vai virar um A⁻½. Quem está aqui por dentro vai por cima e quem está aqui fora vai por baixo. A propriedade papai-mamãe. Depois, vai dar aqui, considerando agora essa raiz, essa raiz vermelha, ela fica assim. Fica esse A⁻¹ vezes esse A⁻½, que é o resultado dessa outra raiz. Aí, a gente conserva a base só nos expoentes. Então, essa raiz vermelha, ela vai ficar com A⁻¹⁻½. menos 1, menos 1, menos 1⁄2. Pega esse 2, multiplica aqui, dá menos 2. Menos 1, dá menos 3⁄2. Menos 3⁄2. Logo, isso aqui eu posso colocar como resultado. Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Fica o menos 3⁄2 dividido por 2, que é menos 3⁄4. Assim. Então, isso aqui é o resultado da raiz vermelha. Continuando aqui, eu vou colocar aqui os parênteses, como eu coloquei o A, que é esse de fora. Aí, vem uma raiz A⁻¹, vezes o resultado da raiz vermelha, que é A⁣⁴. Negativo. Lá dentro, podemos somar os expoentes. Menos 1, menos 3⁴. 4 vezes 1, 4. Menos 4, menos 3, é menos 7⁴. Menos 7⁴. A despropriedade de papai e mamãe, novamente, é um A⁹ vezes... Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Vai dar 1 menos 7⁸. Pelo mesmo motivo daqui, que virou 4. Ok? Vamos lá. 1 menos 7⁸. Agora, o 1 é positivo. 8 vezes 1, 8, menos 7, é 1⁸. O que deu A¹, o que deu A¹, oitavo. A¹, oitavo, é igual... Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora, raiz oitava de A, alternativa D. Na questão da Getúlio Vargas, a gente tem aqui um A⁰ vezes um B⁻³. O A é 100 e o B é 1.000. E X é o 0,09. Olha, então, vamos lá. Vamos fazer aqui primeiro. A raiz de X pode ser raiz de 0,09. Esse aqui é o neto do James Bond. O 0,07 é James Bond. Entendeu? Que legal. Raiz de 9 é 3. Duas casas depois da vírgula vira uma casa. Então, é o resultado. Lembre-se, pode ser passado para a fração. Aí vai dar o mesmo resultado. 0,3. Beleza, então. Vamos substituir o A por 100. Ficou 100 elevado a X. 0,09. 1.000 elevado a raiz de X, que é 0,3. Olha, o 100 é 10². Vamos passar para a potência de base 10. Aí a gente pode conservar a base e somar os expoentes. O 1.000 é 10³. Aqui. 2 vezes 0,09 vai dar um 10 elevado a 0,18. Vezes 3 vezes 3, 9. Então, 0,9. Conserva a base, soma os expoentes. Vai dar 18 com 90. Que aqui tem um zero. 18 com 90 vai para 108. Então, 1,08. 10 elevado a 1,08. Está na alternativa A de I Love You. Tudo bem? Tudo bem?